Item 11, processo 48.500, 48.27, 2012, 17. Pedido formulado pela BK Energia Itacoatiara, limitada, de afastamento da fiscalização da superintendência de fiscalização econômica e financeira, relativa aos valores recebidos a título de subrogação da conta de consumo de combustíveis fósseis. Diretor-relator, doutor Julião Coelho, informa que há pedido de sustentação oral. Por meio do ofício circular 384, de 19 de maio de 2011, a SFF comunicou a 24 agentes o início dos trabalhos de fiscalização da CCC dos empreendimentos a ela relacionados conforme a resolução normativa 146, de 2005, e encaminhou a relação de documentos que as empresas devem começar a organizar para subsidiar a fiscalização. Em 21 de junho de 2012, a BK Itacoatiara manifestou sua insurgência contra os critérios apontados pela SFF para fiscalização, assim o fazendo sob os argumentos de que não se aplicam a termoelétrica Itacoatiara, implantada em 2002, as exigências da resolução normativa 146, de 2005. A fiscalização da SFF, no caso, deveria ficar adstrita aos ditames da resolução 245, vigente à época da construção da usina. A empresa teria a obrigação de disponibilizar à SFF apenas os documentos referentes aos últimos cinco exercícios, os quais são posteriores ao último pagamento recebido a título de subrogação da CCC, e teria decaído o direito da ANEU à fiscalização, modificação administrativa de fatos referentes aos pagamentos da CCC, efetuados em 2002 a 2004. Em 17 de julho de 2012, a SFF solicitou o pronunciamento da Procuradoria Geral. Em 7 de dezembro de 2012, a BK Itacoatiara, com fundamento no Poder Geral de Cautela da Administração, requereu a suspensão da fiscalização agendada para 7 de janeiro de 2013, até que sobrevenha a decisão final da diretoria. Na decisão consubstanciada no despacho 3981 de 2012, o diretor geral manifestou o entendimento de que a competência para deliberar sobre o pedido de antecipação de tutela é exclusiva da diretoria colegiada na ANEU. E aqui só um ponto, antes de abrir para a sustentação oral, senhor diretores, é que o meu voto cuida apenas desse pedido de antecipação de tutela, não cuido do mérito da questão que é trazida, mas apenas do pedido de antecipação de tutela é o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Paulo Gesteira, representante da BK Energia Itacoatiara. Bom dia, apresentações diretores e demais presentes. Venho aqui, em nome da BK Energia Itacoatiara, submeter o pedido de antecipação de tutela. Inicialmente, é para passar, professor. Inicialmente, eu vou trazer alguns fatos que eu entendo relevantes para o julgamento da questão. No presente caso, eu vejo que não há como a gente dissociar inteiramente o pedido geral de cautela da análise do pedido principal. Eu acho que a gente vai ter que ir um pouco mais adiante. Então, eu começo esclarecendo que esse empreendimento é uma usina, a biomassa, de 9 megawatts, e ela utiliza como combustível cavaco de madeira e fica a 200 quilômetros de Manaus. Isso substituiu geração térmica e, bem por isso, ela foi subrogada nos benefícios da subrogação do CCC, em aproximadamente 16 milhões de reais, lá no ano de 2002, com base na resolução 245-99. Ela entrou em operação ainda em 2002, em 30 de outubro, e recebeu todas as parcelas entre 2002 e 2004. Longos anos se passaram sem que houvesse qualquer fiscalização ou qualquer ofício da NEO ou qualquer coisa que questionasse os atos efetuados tanto da subrogação quanto do efetivo pagamento. Apenas em 2011, como já relatado pelo doutor Julião, foi encaminhado um ofício circular a todos os empreendedores... Pode passar? Próximo slide, por favor. A todos os empreendedores subrogados, aproximadamente 24, solicitando documentos relacionados ao custo efetivo de implantação do empreendimento e dizendo que ela seria fiscalizada com base na resolução 146-2005. O empreendedor verificou que havia um equívoco, que a SFF estava tratando igualmente empresas que eram, em verdade, sujeitas a regimes bem diferenciados. A resolução 245, como veremos adiante, ela trata do custo de implantação aprovado pela ANEL. A análise da ANEL era prévia, bastante diferente do que passou a ser estabelecido com o 46-2005, em que a ANEL disse, após a construção de empreendimento, nós vamos averiguar o custo de implantação e, se houver uma redução, vai haver uma redução também do valor subrogado. Então, comparecemos a uma reunião na SFF em 20 de abril desse ano e verificamos o impasse entre o entendimento do empreendedor e o empreendimento da SFF. Por isso, formalizamos um questionamento, pedimos uma resposta objetiva da agência. Nós gostaríamos de saber se decaiu ou se não decaiu e também gostaríamos de saber se, regido o caso pela resolução 24599, deve-se apurar o custo de implantação aprovado na ANEL, que já foi feito desde 2002, ou se deve-se entrar na questão do custo de implantação. Eu queria destacar que, se a gente for entrar no custo de implantação, a gente vai estar tratando de documentos de 2000 a 2002, que o requerente nem mais possui. Ele era, à época, minoritário e depois ele comprou o empreendimento e nem possui os documentos referentes à comprovação dos custos de implantação. Por isso, essa grande preocupação. Pode passar adiante, por favor. Então, eu entendo bastante relevante que a gente vá direto ao ponto e entremos na questão, nos aproximemos do mérito e vamos lá na resolução 245-V, o que é que a própria resolução da ANEL diz, para que a fiscalização siga o que a diretoria da ANEL entende. Então, a resolução é muito curta, porque ela foi a primeira regulamentação da ANEL, como várias outras vezes, ela começa curta e depois ela vai se aprimorando ao longo do tempo. Mas, naquela época, eram apenas 13 artigos, dos quais eu queria destacar apenas o artigo 8º e o 9º. Pode passar ao próximo. O artigo 8º nada mais é do que uma fórmula. E uma fórmula que diz que cada parcela da subrogação vai ser muito próxima de 90% do custo do combustível evitado. Então, a fórmula, ela apura, bem, evitamos o dispêndio de determinada quantidade de óleo diesel e 90% desse valor vai para o empreendedor para pagar a parcela da subrogação e 10% vai para o consumidor. É mais ou menos isso que diz. Próximo slide, por favor. Mas é, então a lógica da 245, ela é atrelada ao quê? Ao óleo diesel evitado. Pode passar adiante, por favor. Então, o artigo 9º é o que vai diretamente no ponto da principal controvérsia, que é o mérito propriamente dito. O artigo 9º, ele diz que o pagamento pode ser feito em até 96 meses para termoelétricas e lá no final do parágrafo único, inciso 2, ele diz que o número de parcelas pode ser diminuído em duas situações. Ou quando a CCC acabar, ou então quando o valor dos pagamentos previstos com recurso da CCC na data de abertura do processo atingir o percentual de 75% do custo de implantação definido no projeto aprovado. Essa última expressão, ela é crucial. Ela destaca aí que o custo de implantação é definido no projeto aprovado pela própria ANEL e também o outro três frisados na data de abertura do processo. Não se fala em custo de implantação efetivo, posteriormente auditado ou nada do gênero. Pode passar adiante. Então, a SFF que tinha um entendimento diverso, ela chegou a colocar, submeteu a questão à APGE, em que ela defendeu que deveria sim apurar o custo de implantação do empreendimento. Também defendeu que não teria havido decadência, que a questão seria imprescritível e outras questões. E, no final, teve uma última questão que foi a que particularmente mais me deixou atônito, foi que ela disse o seguinte, olha, apesar do empreendedor ter pedido uma resposta objetiva, eu gostaria de não emitir uma decisão e sim prestar um esclarecimento. Assim, ele não vai ter como levar a questão à diretoria da ANEL, ele não vai poder interpor recurso. Ora, eu, todos os dias aqui, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, mas as superintendentes sempre decidem. E, quando a gente perde, às vezes a gente recorre à diretoria. Eu acho que isso é um direito de toda a gente, também do advogado, e por isso é que eu fiquei, de certa forma, incomodado. Eu tive que entrar com esse pedido de cautelar, quando, na verdade, o que eu gostaria era que a SFF tivesse decidido e eu ia recorrer naturalmente, mas não foi possível. Próximo slide, por favor. Bem, então a gente está num aspecto central. Pode-se parecer que o que eu estou querendo é que não haja fiscalização ou obstar a fiscalização ou travar a fiscalização, não é isso. O que eu quero é que a fiscalização seja chamada ao devido processo legal. Uma fiscalização que respeite os prazos decadenciais, uma fiscalização que respeite qual o regramento aplicável, ela pode ser efetuada a qualquer tempo, em qualquer outro caso desse empreendedor. Então, eu vejo que é do interesse não apenas do empreendedor, como também da agência, que seja chamado processo ou devido processo legal. E o que acontece? Evita-se, assim, o despendo de recursos financeiros do agente. Que recursos são esses? De todo o deslocamento para acompanhamento da fiscalização a 200 quilômetros de Manaus. Também o despendo com a própria defesa administrativa de um procedimento irregular. No ofício que agendou a fiscalização para 7 de janeiro, se afirmou, olha, se você não me apresentar documentos de 2001 a 2005 separados dessa forma, nós não vamos considerá-los, ou seja, vamos glosá-los. Então, a gente está aqui na iminência do risco de ver glosada a subrogação do CCC, como eu disse, de 16 milhões de reais, e a gente está tentando se antecipar essa discussão e vamos fazer o seguinte, vamos dizer o que é uma fiscalização lícita e o que é uma ilícita, para que os recursos públicos não sejam gastos em vão. E, nesse ponto, eu queria lembrar aqui que a agência, em casos de fiscalização como essa, contrata auditores terceirizados. No caso, 63 mil reais são auditores terceirizados para acompanhar essa fiscalização. Nós entendemos que esses recursos, se a gente entender que decaiu, ou se a gente entender que o regramento aplicável da 24599 não autoriza averiguar o custo de implantação, eu acho que a gente deve realmente ver se será que é necessária essa fiscalização. Se quiserem, se achar que é necessária que seja efetuada, mas chamada ao devido processo legal. E também, como a gente detectou algumas irregularidades, a gente acha que a gente deve evitar a prática de atos ilegais por certos órgãos da agência. Se a gente detectar algumas nulidades, eu acho que é dever dessa diretoria chamar as superintendências à ordem e dizer, olha, a fiscalização deve seguir a resolução 245 que diz isso. E também a fiscalização deve observar os prazos decadenciais. Então, adianta, por favor. Bem, a gente detectou três nulidades. A primeira, como eu falei, a ausência de uma resposta da administração. O artigo 48 da lei do processo administrativo, ele é muito expresso. Ele diz, a administração tem o dever de explicitamente emitir decisão. Esse direito nos foi negado no caso presente. Certo? A gente só tem uma forma de sanar isso, que é resolver a questão, resolver se decaiu e resolver se não decaiu. E então a gente fazer uma fiscalização sujeita ao devido processo legal. E o ofício que marcou a fiscalização para 7 de janeiro, ele é nulo, porque ele requer documentos de período que já é cobertado pela decadência. E também ele é nulo, porque ele requer documentos incompatíveis com a 245. A gente poderia até alegar, poderia-se até pensar, ó, mas o agente terá, se for glosado, 16 milhões, ele vai ter o direito de defesa oportunamente depois de interpor o recurso. Eu acho que se a gente detecta desde já ilegalidade, não há por que deixar que a CFPF leve adiante uma fiscalização ilegal. Eu acho que esta é a única oportunidade que teremos para evitar o despenho daqueles recursos públicos que mencionei, para que a fiscalização seja feita adequadamente. Pode passar adiante, por favor. Bem, então se a gente for falar de perigo de dano, a gente já falou aqui, recursos financeiros do próprio agente, recursos financeiros com acompanhamento da fiscalização e com a defesa administrativa. Também, infelizmente, a perpetuação de algumas práticas que entendemos condenáveis de não emitir decisão por alguns órgãos da agência, que não é a diretoria, é a consolidação na agência de práticas inadequadas de fiscalização, ou seja, requerendo documentos referentes a período prescrito e também práticas inadequadas de fiscalização ao exigir documentos incompatíveis com o caso. E, principalmente, o despenho de recursos públicos. Último slide, por favor. Bem, então a gente quer que a diretoria se debruce sobre a questão e se entender que a questão decaiu, determine que a SFF não despenda recursos públicos em questão coberta pela decadência. E, por outro lado, se entender que o regime da 245 é atralado ao valor do projeto aprovado no momento de abertura do processo, exatamente o que diz a 245, determine que a SFF não despenda recursos públicos para ferir custo de implantação em caso regido pela 245-99, que não requer tal dado. Então, por fim, eu queria agradecer a oportunidade nessa reunião extraordinária e pedir à diretoria que, por favor, pronuncie expressamente sobre essas duas questões, decadência e o regramento aplicável 245, que é texto expresso de uma norma da ANEL. Obrigado. A procuradoria examina esse processo quando analisa os limites da fiscalização. Então, esse parecer ainda não foi aprovado, porque, na verdade, o que se percebe é que tem uma intercorrência dessa ação com outros processos de fiscalização, tem uma condução semelhante por parte da SFF. Mas, então, a procuradoria vai soltar os dois pareceres de forma conjunta, até para não ter nenhuma dificuldade em relação à conclusão, não ter nenhum tipo de contradição. Então, toda a análise desse caso está sendo feita de forma conjunta, examinando os dois processos, e entre eles, esse caso aqui da Itacoatiara. O caso presente aqui diz respeito apenas a esse pleito cautelar para assustar uma fiscalização. Algumas dessas questões processuais estão sendo deliberadas pela diretoria, mas só chama a atenção que, no caso da fiscalização, existe aqui uma delegação para a SFF, por parte da diretoria, e não é comum nesses processos de fiscalização que a área seja chamada a tomar decisões interlocutórias, e dessas decisões interlocutórias as questões sejam submetidas pela diretoria, o que não quer dizer que não seja possível. A procuradoria também, ao longo de muitos anos, tem buscado orientar as áreas para que elas, quando decidam, efetivamente tomem a decisão no âmbito da sua competência, o façam por despacho, para que os ofícios não sejam o caminho natural para a decisão e depois a gente ter situações de interposição de recurso quanto ao ofício da superintendência, que é o caso que tem um recurso quanto ao ofício que ainda está pendente de deliberação. E, de fato, questões cautelares, como acabou sendo o caminho adotado aqui pelo agente, são questões naturalmente a serem decididas pela diretoria e não pela superintendência. Quanto às questões de mérito, não vejo que necessariamente seja um momento para essas questões serem deliberadas pela diretoria. Até porque as balizas da análise desse caso do ponto de vista jurídico, essencialmente, são quais são os parâmetros para a fiscalização. E, naturalmente, o parâmetro é a própria resolução 245 de 1999, não há falar em outra resolução superveniente para examinar essa matéria. E a matéria de decadência em se tratando de fundos setoriais, como o caso da CCC, também já foi objeto de outras manifestações jurídicas da Procuradoria, até de órgãos da AGU, que ela é imprescritível, salvo situações de má fé ou ato ilícito. E exatamente esse foi o objeto da análise por parte da Procuradoria. No caso concreto aqui, a questão é de ser examinada pela diretoria, se acha conveniente examinar essa questão cautelar nesse presado momento, ou se aguarda a manifestação da área técnica, a conclusão da instrução da área técnica, especificamente em relação ao mérito. Claro que em relação ao pedido aqui, a diretoria, de fato, precisa tomar uma decisão. Bom, para ressaltar que o objeto do presente voto, sim, isso é o julgamento do pedido de antecipação e de tutela veiculado pela BK Itacoatiária. Conforme disposto no artigo 45 da lei 9784, a administração pública poderá motivadamente adotar providências a cauteladuras em caso de risco iminente. O artigo 273, inciso 1º do Código de Processo Civil, por seu turno, prevê que a antecipação dos efeitos da tutela pode ser concedida, desde que presentes ambos os requisitos de verosseminência da alegação e fundado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, apesar de não se afastar a possibilidade de que, no mérito, assista a razão à BK Itacoatiária, não se identifica o caráter de urgência ou risco iminente envolvido na realização da fiscalização da SFF, nos termos explicitados no ofício circular 384-2008. É que é importante observar o seguinte, não teria como ser outro mecanismo de informação que não um ofício, porque a SFF se pediu um ofício para dizer que iria fazer a fiscalização e pede documentos. Ela não tem como fazer isso por despacho, tem que ser necessariamente por ofício, isso não é uma decisão, é apenas uma comunicação de que uma fiscalização será feita. Comunicação essa que sequer precisaria ter sido feita. A fiscalização pode simplesmente avisar num dia, e lá no dia seguinte, como nós já, inclusive, orientamos a que algumas fiscalizações fizessem. Quando o advogado aqui fala que ficou atônito porque não foi examinada a manifestação dele, é importante observar o seguinte, a SFF manda um ofício, diz que vai fazer a fiscalização e não tem que examinar manifestação nenhuma. Ela tem que simplesmente fazer a fiscalização. Da fiscalização resultará um termo de notificação, aí o agente tem espaço para se manifestar. Depois é que vem uma decisão na forma do alto nível de infração, e aí a gente tem espaço para recurso. Então, quando o agente quer, diante de um ofício em que a fiscalização fala que vai fiscalizar, ele quer pautar a fiscalização, dizendo que ela não pode fiscalizar, pela razão A, B ou C, isso absolutamente não existe previsão regimental para isso. É algo absolutamente fora de regimento, e mais do que isso, é algo que ofende a própria natureza da fiscalização, como se a fiscalização tivesse que responder de A a Z as alegações do agente para depois, então, poder fiscalizar. Isso, senhores, não tem o menor cabimento. Ainda que a SFF entenda que a BK Itacoatiara não atendeu as exigências da Resolução 4.1 e, por consequência, decida por lhe aplicar a penalidade, a empresa poderá interpor recurso para a diretoria. Com efeito da interposição de recurso, desde que atendidas as condições de admissibilidade previstas na Resolução 273, é importante observar o rito, suspende os efeitos da decisão da SFF, até que sobrevê a decisão da diretoria, a qual pode manter, reformar ou anular o ato recorrido. Destarte. Eventual decisão desfavorável da SFF, por si só, não tem o condão de causar a BK Itacoatiara, dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, não se reputa adequado ou conveniente que a diretoria interfira em fiscalização, que sequer ocorreu, o que toleraria a autonomia da área técnica para exercer a atividade que é de sua competência preciva. Acho até que, no mérito, doutor Ricardo Mandan, a gente tem que analisar se é o caso de conhecer desse tipo de manifestação. Isso no mérito, acho que é o caso de não conhecer. Mas aqui eu estou julgando a antecipação de tutela e não identifico dano irreparável a justificar o deferimento do pleito. Do expor, se considerando que consta do processo em tela, voto por negar provimento ao pedido formulado pela BK Itacoatiara em antecipação dos efeitos de tutela, a fim de suspender a fiscalização da SFF relativa aos valores recebidos a título de subrogação da CCC, até que sobrevenha a decisão final da diretoria acerca do pedido formulado pela empresa em 21 de junho de 2012. É o voto. Ok. Discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu por negar provimento ao pedido formulado pela BK Energia Itacoatiara Limitada de antecipação dos efeitos de tutela a fim de suspender a fiscalização da SFF relativa aos valores recebidos, a título de subrogação da conta de consumo de combustíveis fósseis e CCC, até que sobrevenha a decisão final da diretoria acerca do pedido formulado pela empresa em 21 de junho de 2012. à 11 de junho de 2012. Obrigado.